Olá pessoal, sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais e estamos estudando para o concurso da Secretaria de Educação do Estado dentro de conhecimentos específicos, diretrizes curriculares nacionais para educação básica. Então, seguindo os nossos estudos, respondendo mais uma questão da Banca FGV, do ano de 2023. A questão é a seguinte, as opções a seguir apresentam responsabilidades que cabem aos estados, segundo o artigo 10 da lei 9.394 de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. A exceção de uma assinalha a organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, B, prestar assistência técnica e financeira aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. C, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. D, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem, respeitando o disposto no artigo 38 da lei 9.394 de 96 e e, elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e condenando as suas ações e coordenando, desculpe, as suas ações e as dos seus municípios. Ok, pessoal? Então pause o vídeo, responda em 5 segundos, eu volto com a alternativa correta. Muito bem, alternativa correta. Alternativa B, prestar assistência técnica e financeira aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Pessoal, então essa é uma exceção. Então vamos entender por quê. O artigo 10 fala o seguinte da LDB. Os estados incumbir-seão de, um, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, como a alternativa A. Ainda temos no 2, item 2, definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população, a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. 3, elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos municípios, como na alternativa E. Está correto? 4, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino, como na alternativa C. Está correto? Ainda temos o 5, baixar normas complementares para o sistema de ensino, para o seu sistema de ensino. 6, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem, respeitado ou disposto no artigo 38 dessa lei, como na alternativa D. Está correto? Ainda temos o 7, assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. 8, instituir na forma da lei de que trata o artigo 14, conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. Temos o parágrafo único ao Distrito Federal, aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e aos municípios. E qual é o erro da alternativa B? Quem deverá prestar assistência técnica e financeira é a União, como artigo 8, inciso 3º. Prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Então, no caso aí, pessoal, é a União, ok? Muito bem. Correto, então, gabarito letra B, porque aí é a União que tem essa responsabilidade, não o município, ok? Belezinha, gabarito letra B, até a próxima questão.